E aí gente, essa é meio que a primeira partida que eu posto aqui no canal, tipo completa assim Porque tipo, aí teve umas kills bem legais assim e tal E que tipo, eu tava jogando sem skin, só pra poder zoar os caras mesmo, pra eles acharem que eu era noob E pra eles vim ruxar em mim, só pra eles quebrarem a cara, tipo morrendo pra um noob Entende? Pra eles acharem que eu era noob No começo eu ia jogar que nem noob assim, mas aí eu falei, ah não, vou jogar de... na moral essa partida Aí eu joguei, consegui ganhar, não fiz muito a kill, mas sei lá, foi legalzinho as kills que eu fiz E é isso mano, esse vídeo aí vai tá sem minha voz, sem meu áudio Porque eu tava com um barulho aqui em casa, eu só tava jogando de boa Aí eu resolvi tirar o áudio, soltar o áudio do jogo Então é isso mano, deixa o like aí e falou, valeu Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?